Ainda não será hoje a estreia de Romário pelo Tupi. O time de Juiz de Fora enfrenta o Democrata de Sete Lagoas pela Taça Minas. Mas a situação do atacante ainda não está regularizada junto à CBF. O clube deve encaminhar um recurso ao STJD na semana que vem. De qualquer forma, o baixinho segue sendo o centro das atenções. Dessa vez, Romário não se atrasou. Chegou a Juiz de Fora de helicóptero 25 minutos antes do treino e assinou documentos que vão ser enviados à CBF. No treinamento, Romário mostrou que não tem nada de bobo. A presença do baixinho descontraiu o ambiente, apesar da situação incômoda do Tupi na Taça Minas. O ambiente bem mais animado, né? Todo mundo vem presente, assistiu o treino. Ele com a experiência dele passando tranquilidade para todo mundo, já que no primeiro dia todo mundo ficou meio tímido. O jogador fez lances de efeito. Liderou o time em campo. Romário tentou entrosar a dupla de ataque com o novo companheiro, Alain. Teve algumas jogadas que às vezes eu estava voltando um pouco, que ele chamava, me orientava, não, fico um pouco. E é isso aí, eu acho que tomara que fique, porque eu tenho certeza que ainda vai dar muita alegria essa torcida aí. Travou um duelo com o goleiro Renan. Vincou comigo, né, falando que tinha, já completado dois treinos, que ele não fazia gol, que já estava passando a hora de sair o gol dele. Aí falou que se eu deixasse passar, ele me daria um refrigerante. E balançou as redes. E balançou as redes.